Geralmente é sempre a mãe que faz tudo, né? Mas é muito importante ter esse apoio do pai. Meu Deus! Ai, filha! Tira esse tempinho pra falar com Deus, porque ela já é própria pra grávida, então é um 40 de grávida, entenderam? Bom dia, gurias! Tudo bem? Como é que vocês estão por aí? Mais um vlog começando aqui nesse canal, vou gravar pra vocês o meu final de semana. Hoje é sábado de manhã, cedinho, não é nem 9 horas ainda. E eu e o Bruno vamos pra aula de primeiros cuidados com o bebê, lá no programa Orquídea. Não sei se vocês já sabem, pra quem me acompanha no Instagram já tá ligadinha, que eu faço fisioterapia pélvica no programa Orquídea, aqui em Vila Velha. E eles têm, assim, várias coisas muito legais pra gestação e também pro pós-parto, né? Então, eles têm toda essa parte de cuidados com o bebê, que eles fazem rodas de conversa com o pediatra. O Bruno vai na aula comigo hoje pra gente aprender várias coisas, né? Dos primeiros cuidados com o bebê. Cecília já tá quase chegando, gente. Falta pouquinho mais de um mês só pra Cecília chegar. Então, a gente vai nessa aula. Eles têm outras aulas também. Tem toda a parte de pilates pra gravidez, a fisioterapia pélvica, essas rodas de conversa. Eles também têm a parte de cuidar da diástase, né? Pras mamães que ficam com diástase na gravidez. Então, é realmente um programa muito, muito completo, gente. Então, a gente vai lá ter essa aula hoje. Tô bem ansiosa. E acho que a gente vai aprender bastante coisa. Esse daqui é o meu look, gente. Gente, ó, pra quem tá no sofá cortando etiqueta de roupinha, continua tudo ali. Esse é meu look. Eu já não tenho quase nada que me sirva, né? Então, eu tô com uma calça. Meu amor vai de chinelo. Eu tô aqui, ó. Com essa... É uma regatinha preta. Aí, aqui é uma calça que nem aparece, né? Parece um macacão, mas é uma calça aqui, ó. Ai, calcinha! E essa blusa por cima, que hoje tá frio. Eu ia de vestido, mas tá um vento, um vento frio. Aí, eu vou assim. E depois, eu vou o quê? Terminar de tirar a etiqueta de roupa, né? Ontem, eu tava com frio. Me enrolei na cobertinha. Fiquei tirando a etiqueta de roupinha aqui. É, tem muita coisa pra fazer ainda. A Cecília tem que esperar o tempo dela. Não vai dar pra chegar antes. Gente, voltando lá do curso. Gostou, amor? Nossa, bem legal, viu? Bem bacana. Foi muito legal. Aprendemos várias coisas. Eu acho que é muito importante quando os papais participam também. Porque muitas vezes é só a mãe, né? A mãe, a mãe, a mãe. E aí, às vezes, chega o neném e o pai fica perdidaço, né? Mas o pai tá sendo super participativo, aprendendo várias coisas. É muito importante obter informações, sabe? Isso é extremamente válido. Porque quanto mais informação você tiver, mais dados científicos, pelo menos no meu caso, que gosto de ver, melhor. Mais segura a gente se sente, né? Exato, porque estamos preparados? Não. Estaremos? Nunca. Mas quanto mais informação, melhor pra gente poder cuidar da Cecília, né? Exatamente. Então, papais, participem dos programas de grávidas, de gestantes, de tudo que tiver. Porque é muito importante. Geralmente, é sempre a mãe que faz tudo, né? Mas é muito importante ter esse apoio do pai, que ele saiba o que fazer, enfim. E agora, o quê? A gente já tomou café, mas a gente tá indo aonde? Comi pastel! Comi pastel! Comi pastel! Poderia? Não poderia! Pode? E a barriguinha dele? Deixa. Eu tô me sentindo um balão. Olha o tamanho que tá meu rosto, amor. E eu nem tô grávida, né? Não, tô falando rosto. Eu tô me sentindo super inchada aqui, a bochecha, ó. Já tô me sentindo goida. Sim, mas tá bonita, tá bonita. Tá bom, não importa. Eu tô me sentindo gorda e tô indo aonde comer pastel. Ai, que linda! E tem que ser pastel de carne. É, porque eu tenho que comer proteína, então... Mentira, eu vou pegar de queijo, óbvio, né? E de carne. Pego dois, então. Não seja por isso. Não tem briga. Eu pego o que eu preciso comer e eu pego o que eu quero comer, entendeu? E eu pego dois. A gente vai comer pastel na feira agora, gente. Que era o nosso programa preferido quando a gente morava mais perto da feira. Agora a gente mora longe. Mas como a gente veio aqui pertinho, a gente vai aproveitar. A feirinha aqui tem caldo de cana. Aqui é a parte de pedir pastel. O Bruno foi lá buscar o nosso que já tá pronto. Ó, a feirinha aqui é assim. Lá vem o papai com o nosso pastel. Nossa mesinha tá suja, porque tinha cliente aqui, ó. E deixaram a mesa toda suja. Ó. Hum, pastel. Aí a gente chega em casa, fica no sofá pra descansar um pouquinho. Tô até coberta aqui, gente. Olha isso. Olha esse casalzinho aqui. Tô atrapalhando? Ela é tarada. Ela gosta de dar beijo na boca, gente. Ela gosta de dar lambida na boca. Se não for na boca, ela não quer. Né, minha filha? Ela procura a boca. Enquanto ela não dá um beijão na boca, ela não para. Pô da tarada. Com a mãe. Essa aqui é a boca do papai. É muito bonita. Muito gostosa. Daí a gente gosta de dar uns beijos mesmo. E o canelinho aqui, ó. Que vocês dizem que ele não aparece. Não, o canela é um gato no corpo de um cachorro, gente. Ele tá sempre na dele, quietinho. Né, filho? Canela. Gordo. Como o canela, ele não atende mais. Agora é só gordo. Meu Deus. Ai, filha. Deus do céu. Olha, ela se enfia, gente. Te ensinar. Te ensinar lá um beijo de língua. Ai, que nojo. Galícia. Com esse bafo de bosta que ela tem. Igual a da mamãe. Ah, é? Gente, já me troquei. Ó a pérola descendo lá. Tô pronta. Eu vou agora pra um encontro de mulheres da igreja. A gente tem alguns grupos, né? De mentorias de mulheres. E aí hoje tem o encontro do meu grupo. Então, já troquei a roupa. Coloquei essa blusa. As roupinhas continuam ali, né, gente? Mas vocês fingem que não. Que eu não vou terminar agora. E aí eu coloquei esse vestidinho aqui. Ele, na verdade, é um vestido de amamentação. Ó, tu ergue aqui. E amamenta, tá vendo? Ainda não cheguei nessa fase. Mas eu tô com poucas coisas, assim, que servem, né? E aí tem algumas coisas que servem, mas que eu não quero lacear aqui na cintura. Porque depois ela fica muito esticada. Depois não dá de usar. Fica feio. Ou ela com elástico fica muito estendido, né? E aí eu coloquei essa camisa por cima que tá um vento bem friozinho, gente. Aí tô de rasteirinha. Dona Pérola aqui, né, filha? Olha lá a caminha da Dona Pérola. Bagunçada. E é isso, gente. Eu vou agora, então, com essa barrigona, ó. Tamanho desse neném. E vou lá agora no encontro. Hoje, daí, cada uma tem que levar um prato. Então, eu vou passar na padaria, pegar um prato pra levar pro encontro. E vamos lá ser edificadas. Com as nossas irmãs em Cristo. Pai, nós te agradecemos, ó Pai. Por esses momentos aqui na casa da Edna. Senhor, como é bom estar lá em comunhão. Como é bom falar da Tua Palavra. Como é bom traçar projetos, ó Pai, vindo do coração do Senhor. Ó Pai, eu quero agradecer o Senhor por esta casa. Eu quero agradecer o Senhor pela Edna, pelo Andes, pelo filho. Pai, eu quero agradecer porque ela abriu a porta, Senhor, pra receber essas mulheres. E que nessa casa, Senhor meu Deus, que venha a graça do Senhor. Que venha, Senhor meu Deus, a bondade do Senhor. Que aqui nesta casa, Senhor, seja lugar, sim, Senhor, onde pessoas se sintam abraçadas, queridas. Ó Pai, nós queremos, ó Pai, agradecer o Senhor pela vida dela, pelo coração da Edna. Pai, eu quero agradecer por cada uma dessa mentoria. Eu quero agradecer pela vida da Raquel. Eu quero agradecer por aquelas que não veio. Senhor meu Deus, que o Senhor venha, Senhor, direcionar. Porque tudo que façamos, façamos para a obra do Senhor. Amém. Amores, voltei lá do Encontro das Mulheres. Foi muito especial, muito legal. A gente se reuniu, era três e meia da tarde, acabou oito da noite. Mulherada fala, viu? A gente tem um grupo de mais ou menos oito pessoas. Daí a gente estava em seis hoje. A parolinha tá aqui, né filhota? Acabei de passar creme na minha barriga. Já deixei secar, agora cobrir aqui. Mas até o pijama de gestante tá abrindo os botões. E aí eu queria conversar um pouquinho com vocês, bem rapidinho, do quanto transformar o devocional, que é um tempo que a gente passa com Deus, em prioridade na nossa vida é difícil, sabe? Quando a gente não tem o hábito de fazer isso, fica muito difícil a gente encaixar na rotina. E isso é um grande problema, né? Porque às vezes a gente acorda já na correria, não consegue fazer oração de manhã, não consegue ler a Bíblia, não consegue passar um tempo com Deus de manhã. Aí a tarde também não dá, a noite você já tá muito cansado. E isso é um problema, né? Porque a gente precisa ter o nosso tempo com Deus. A gente não pode ir só na igreja no domingo e achar que é o suficiente. E aí a gente tava conversando o quanto realmente, quando isso não é hábito, o quanto é difícil de encaixar na rotina, mas que a gente tem que lutar contra isso todo dia. Porque querendo ou não, é o que o inimigo quer, que a gente não tenha tempo pra Deus, que a gente não leia a palavra, que a gente não seja edificado. E aí eu vou mostrar pra vocês até o devocional que a gente começou a fazer essa semana lá no grupo, porque pode ser uma boa dica pra vocês. É um devocional que tem 366 mensagens, aí você lê uma por dia. E eu também vou aproveitar pra indicar outros livros que eu tenho aqui em casa, que pode ser legal pra vocês. Aqui, gente, esses dois devocionais. Esse daqui era o que eu tava fazendo quando eu tava no outro grupo, que a gente tem vários grupos de mentorias de mulheres na nossa igreja. E aí eu tava num grupo, e aí tava fazendo esse devocional, que chama Forte, Devocionais para uma Vida Poderosa e Apaixonada. Esse daqui, ele não é por data, tá, gente? Ele tem várias mensagens assim, ó, mas ele não é por data. Então, aqui, ó, dar uma volta. Aí sempre tem o versículo, e aí tem uma mensagem sobre aquele versículo, né? Então, aí eu sou forte porque eu não vivo apenas para o hoje. Enfim, todas as páginas são mensagens, assim, pra você fazer uma por dia. Então, sempre tem o versículo da Bíblia, e aí eu sou forte quando sou tão graciosa com os outros como Deus foi comigo. Enfim, você lê um por dia, e aí você tira esse tempinho pra falar com Deus, aí você vai lá na Bíblia, lê o versículo, né? Às vezes lê o capítulo inteiro que fala sobre isso. É muito legal, porque isso aproxima muito a gente de Deus, né? A oração é a única forma que nós temos pra falar com Deus. Deus usa várias formas pra falar com a gente, mas a única forma que nós temos pra falar com Deus é através da oração. Então, esse daqui é o devocional que eu tava fazendo no outro grupo, e agora, gente, eu mudei de grupo, e a gente começou essa semana a fazer esse devocional aqui da Joyce Mayer, que é maravilhoso, pra quem não conhece essa escritora, pode, o que vocês encontrarem dela, pode comprar, porque é perfeito. E esse daqui, sim, são 366 devocionais para desfrutar a vida diária. Então, ele tem as datas aqui, ó, quer ver? Ó, 7 de junho, tá vendo? Aí fala sobre vários temas, gente, vários temas mesmo. Então, aqui, ó, 8 de junho. Tem mensagens que são maiores, tipo essa 8 de junho, ela é maior, e essa 7 de junho, ela é mais curtinha. E aí, cada mensagem tem a data, tá vendo? Então, a gente começou, na verdade, agora na metade de setembro, e a gente vai até setembro do ano que vem fazendo esse devocional aqui. E é muito legal, porque é uma mensagem curta, sabe? Então, olha aqui, ó, 25 de setembro. Hoje é 24, né? Então, deixa eu pegar a mensagem aqui, ó. 24 de setembro, então, é essa mensagem aqui, que fala de Gálatas 1.10. Aí, tem a mensagem aqui do dia 24 de setembro. E aí, você pode ler lá na Bíblia também o versículo. Esses dois são devocionais pra fazer, assim, né, uma vez por dia e tal. Aí, eu tenho também, gente, algo que eu achei muito legal, que é esse aqui, devocional para casais, que também, todos os dias, ó, 13 de setembro, 14 de setembro, todos os dias, tem uma mensagem pra casal, né? Harmonia do lar, um ambiente agradável, receba graça, então, compartilha. Enfim, você não precisa acompanhar as datas, tá? Se você quiser começar aqui no dia 1º de janeiro, também nada impede, né, porque é só ler 1 por dia. Mas, se você quiser acompanhar pelas datas, não tem problema. Esse daqui é um devocional para casais, então, ele fala sobre desafios que a gente tem no matrimônio, né, o que é bem comum em... Todo mundo, né, tem o seu desafio matrimonial. Então, é, se você é casado, as coisas estão bem, ou nem tanto. E aí, é muito legal, porque você pode fazer também 1 por dia. É uma mensagem curtinha, sempre baseada em algum versículo, né? Então, tem o versículo aqui em cima da Bíblia, e depois a mensagem sobre ele. E aí, uma dica que eu tenho pra vocês, é que eu comprei esses dois aqui pra Cecília, que ela ainda não nasceu, mas ela já tem a Bíblia dela, que é Histórias da Bíblia para os Pequeninos. Essa daqui, ó, ela é toda ilustrada, e ela fala de várias histórias da Bíblia, e eu achei incrível. Vai ser ótimo pra quando ela estiver um pouco maior, conseguir identificar os personagens, né? Então, muito legal aí você ler as historinhas. Histórias da Bíblia para os Pequeninos tem na Amazon, tá, gente? Todos esses aqui foram todos comprados na Amazon. E esse daqui são 180 histórias da Bíblia, e são historinhas assim, ó, pequenininhas, ilustradas, sabe? Então, a mensagem de João Batista, o batismo de Jesus... Então, são várias historinhas assim, ilustradas também, pra gente ler pras crianças. Eu acho muito, muito importante ter esse material pra gente compartilhar da Palavra de Deus com os pequeninos desde muito cedo. Então, fica a dica aqui pra vocês, gente, de alguns devocionais, pra vocês fazerem em casal, pra vocês fazerem sozinhas, pra terem o tempo de vocês com Deus. Um novo dia, um novo você. Então, fica a dica pra vocês aí. Bom dia, domingão! Tudo bem, gente? Domingão, por aqui, já é quase meio-dia, mas a gente levantou dez e pouco, então a gente tomou café tarde, vamos almoçar tarde também. A gente ia fazer churrasco hoje, só que, primeiro que o tempo tá bem nublado, não sei se não vai chover, e a nossa churrasqueira fica lá onde é a varanda aberta. Então, a gente decidiu não fazer churrasco hoje, e também a gente esqueceu de descongelar a carne. E aí, não dá de colocar carne de churrasco pra descongelar em micro-ondas, né? Ou seja, aborta o churrasco por hoje. Aí, o que eu pensei? De antecipar as roupinhas? Como eu falei, eu tô gravando um vlog pra vocês só da lavagem das roupinhas, porque quarta-feira, hoje é domingo, né? Na quarta-feira, a Cid, que é a organizer, ela vem aqui em casa pra gente organizar todo o quartinho da Cecília. Ela ia vir amanhã, na segunda, só que eu não terminei de lavar as roupinhas da Cecília, inclusive, aqui estão algumas. Essas são as últimas de lavar na máquina, só que aí depois eu tenho todas as roupinhas pra lavar na mão, que são de tricô, de renda, as saídas maternidade, essas coisas mais delicadas e também tem toda a parte de coisa de cama, assim, berço, né? Tipo, lençol, fronha, coberta, essas coisas eu ainda não lavei nada. Então, a gente combinou que ela vem na quarta, que eu acho que até lá já tá tudo encaminhado. E tô aqui, vou começar a tirar as etiquetas dessas. Agora de manhã eu já lavei outras cores também, então já fiz uma maquinada de roupinha. Só que como o tempo tá bem nublado, tá ruim porque não tá secando muito rápido, né? Se tivesse sol, secava rapidinho. Mas tá bom, gente, vamos aproveitar esse domingo, chuvoso não, assim, querendo chover, mas não chovendo. E aí eu acho que eu vou começar a assistir uma série. Tem essa série aqui, gente, na Netflix, que chama Uma Advogada Extraordinária. E dizem que é muito legal, é um dorama, vocês sabem que eu adoro série coreana, né? E dizem que é muito, muito legal. Eu ainda não comecei a assistir, então tô curiosa. Acho que vou começar a assistir ela, enquanto eu continuo cortando etiquetas. Se vocês já assistiram essa série, me deixa aqui nos comentários a sua opinião. Olha só, não tivemos churrasco, mas tivemos franguinho. encomendei um frango assado, fiz uma maionese, um arroz, a farofa já veio pronta. E esse é nosso almocinho de domingo. O Bruno tá sentando aqui do meu lado, porque temos o quê? Um varal de roupa no meio da cozinha. E esse é o frango que veio, embalado. E já tem alguém esperando um pedacinho, né? Um pedacinho, cadê esse irmão? Que logo tá aí também. É um de cada lado esperando flango. Gente, já me troquei, vou pro culto. Primeiro de tudo, que finalmente consegui terminar de tirar as etiquetas das roupinhas, então só falta aquelas ali pra lavar, de coisa de máquina, só que eu tô sem varal. O tempo tá bem nublado hoje, aí não deu pra lavar tudo, porque a gente colocou o varal de chão aqui na cozinha e a gente já encheu o varal lá da lavanderia. Então, vou ter que lavar o restante só amanhã, mas já tirei todas as etiquetas. Agora eu vou pro culto, gente. E assim, é uma saga achar a roupa que sirva, principalmente que agora tá frio. Tá fresquinho, assim, porque geralmente quando tá calor, aí eu uso um vestido e acabou, né? Mas quando tá frio, a gente usa o quê? Calça. E graças a Deus, gente, a Miss Barriga me mandou essa calça jeans aqui. É a primeira vez que eu tô usando. Eles me mandaram logo antes de eu viajar pra Natal, e aí eu não usei em Natal, porque era muito calor. E agora eu tô usando... Gente, é uma calça jeans perfeita. Vocês não tão entendendo. Assim, ó, ela é do meu tamanho, tamanho 40, né? Que, na verdade, se pede o tamanho que você usa normalmente. Porque ela já é própria pra grávida, então é um 40 de grávida, entenderam? O acabamento dela, ela é muito, muito, muito confortável, gente. Eu tô surpresa, porque... Vocês me conhecem. Dificilmente uma calça jeans pra mim dá certo, assim, online, sabe? E deu muito certo. Aí coloquei esse tricôzinho aqui por cima, uma regatinha por baixo pra não ficar esse decote aqui, né? Porque ele é todo decotado. Aí a gente vai pra igreja, não dá de ir, né? Mostrando decote. Então, fechei. Sempre que eu uso essa blusa, eu uso com uma regatinha branca embaixo. E aí, gente, olha como ficou legalzinho. Eu coloquei um tênis aqui, um all-starzinho. Eu amei essa calça jeans, gente. Lá na Miss Barriga, eles têm vários, vários, vários lookinhos pra gravidinhas, né? Miss Barriga, já diz o nome. E aí, sei que eu tô muito surpresa com essa calça, gente. Muito, muito, muito surpresa. Não vou mais tirar do corpo. Todas as calças que vocês me verem vai ser essa aqui, a única jeans que tá me servindo. Perfeita, gente, com essa parte aqui, ó. Dá pra usar até no pós-parto, que às vezes a barriga demora um pouquinho pra voltar. Você usa com essa barra aqui, ó. Nossa, perfeita, gente. Amei demais da conta. Então, vou pro culto agora, gente, porque já tô quase atrasada. Eu amo a sua casa E não amo sozinho Não estou sozinho Pois sei Deus, cuida de mim Mesmo que eles estavam no exílio, Deus estava com eles. Deus não os abandonou. E eu começo dizendo a você nessa crise que você está enfrentando, nessas pelejas que você está vivendo, nessas batalhas da vida que você está passando, não te apavore. O Salmo 112, versículo 7, diz Não temerei más notícias, porque o meu coração está firmado no Senhor. A minha palavra pra você essa noite é O Senhor é o Senhor que peleja a sua guerra. O Senhor é o Senhor que peleja a sua batalha. Por isso Ele está dizendo pra pessoas aqui essa noite, aquieta o teu coração e deixa eu trabalhar por você. O detalhe é que nós queremos guerrear as guerras da nossa forma. Amores, vim me despedir de vocês. Já estou aqui na cama, prontinha pra descansar, começar a segunda ou na manhã com tudo. Espero muito, muito, muito que tenham gostado do vídeo, de aproveitar o nosso final de semana. Depois que eu voltei do culto, a gente fez uma pipoquinha, ficou assistindo um filme, muito legal. Vou colocar o nome aqui pra vocês do filme Continência do Amor. Muito bonitinho, gente, gracinha. E é isso. Espero que tenham gostado do vídeo, se inscrevam no canal, ativem o sininho e me acompanhem lá no Instagram também. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!